MAPADOS E BOATOS A CASA É SUA A CASA É SUA O DO ITVC Legal, já estamos de volta com aqui a Mari Verdam já no estúdio. Eu posso só mandar um bom dia aqui? Bom dia, Mari. Bom dia. Primeiro é. Deixa eu receber nossa convidada. Seja uma menina educada, por favor. Bom dia, amiga. Tudo bem? Lembrando que a educação que ele está cobrando, você só me deu por dia, né? Totó não me deu. Totó não te deu. É, exatamente. Lembrando que esse é o... Eu nem mexi aqui, Antônio Luiz. Você mexi de novo. Aí, ó, que homem brabo. E agora? Já foi? Não, ainda continua. Mexe no cabo. Isso. Não. Aí, no microfone. No microfone. Ainda não deu certo. Aí, agora é melhor. Agora vou. Só lembrando que esse foi meu terceiro bom dia. Eu dei um bom dia no WhatsApp. É verdade. Porque eu precisava de uma mensagem. Eu mandei... Eu dei bom dia pessoalmente na hora que eu cheguei aqui. Já trombei com a Mari. E agora, bom dia no estúdio pra nossa audiência ver que eu cumprimento minha amiga Mari. Que bom dia. Por falar em bom dia, Totó, peraí. Vai. Segura a sua ansiedade, amiga. Bom dia especial com um beijo bem carinhoso pra Sônia Mariano. Opa. Virgínia Aparecida, Dias de Lima, que está nos desejando até bom dia e bom trabalho pra você também, viu? Beijo especial pra Luísa de Paula, pra Marli Francelino, pra Vera Costa, pra Cris Oliveira Simões. Quase virou minha parente. Simões, eu sou Simão. Pra Maristela e pra Laura. Bom dia pra todos. Nossa, chorar, amiga. Maristela. Um bom dia bem carinhoso pra todo mundo. Uma boa quinta-feira. Nessa energia, nesse gás. Porque amanhã já é sexta. Uhul. Agora sim, amiga, faça as honras. Gente. A palavra é toda sua. Só notícias boas hoje, tá? Por favor, hein? Vocês vão até dar risada na hora que eu falar uma aqui, mas pra mim é boa também. Mas tudo bem. Vamos começar aqui com Bárbara Bruno, que venceu a Covid-19. Ai, gente. Oh, maravilha. Coisa boa. Eu tenho tanta vontade, assim, de falar quando a pessoa vence o Covid, sabe? Porque, assim, a gente sabe que não é fácil, né? É. Não é. E passar por tudo que a pessoa passa, e ainda mais a barba, né? Que já tem uma idade, né? Tinha comorbidades. Então, assim, ficamos muito felizes por essa recuperação. Sucesso, ainda mais porque agora é uma nova vida, né? E uma nova luta, né? Uma nova luta, é verdade. O pós-Covid tem se mostrado também um momento de outra recuperação, né? Do lado de fora. É outra fase, né? Que as pessoas têm que ter um pouquinho a mais de paciência até voltar aí ao normal. E vamos lá. Beleza. Podemos seguir? Podemos? E vamos, e vamos. E vamos lá agora pra falar de um presente muito especial. Que a Mônica Martelli, que era a melhor amiga de Paulo Gustavo, ganhou um quadro, gente, feito por René Machado. Um quadro cujo, quem tá nos ouvindo, tem uma imagem do chapéu, onde Paulo Gustavo usou no último especial dele, 220 volts, né? Ele que era muito conhecido pelos chapéus, né? Muito conhecido, ele adorava chapéus, né? E nesse chapéu aí de cor preta está escrito, né? Rir é um ato de resistência. Então assim, Mônica ficou muito emocionada, ela divulgou agora essa semana, mas ela ganhou esse presente no dia da missa de sétimo dia de Paulo Gustavo. Que show! Legal. Que bacana, né? Inclusive, você tocou no nome de Paulo Gustavo, lembrei que ontem viralizou uma foto, que era uma montagem, né? Não tem como dizer que não era uma montagem. Mas era tão bonita a foto, né? Essa montagem, que era o marido, né? O Tales, as duas crianças. E o menino da ponta, que eu não sei qual dos dois meninos eram, estava com a mão um pouquinho erguida. E aí a montagem era ele de mão dada para o Paulo Gustavo, como se ele estivesse de braço estendido, segurando a mão de uma pessoa, que seria o Paulo. É, e o Paulo... E aí, na verdade, na imagem, eu acho que era o Paulo, mas bem transparente, como se fosse só uma alma, né? Isso. Eu não sei se é uma montagem de terem colocado a figura do Paulo ali, ou se essa foto já existia. Essa foto já existia. Ah, já existia. E aí só deu um filtro ali nele. Isso. Aham, exatamente. E viralizou. Viralizou muito, até porque a criança que tá com a mãozinha assim é o Gael, né? Ah, é o Gael. É o filho dele, aham. Um dos filhos, né? Um dos gêmeos. Um dos gêmeos. Vamos lá, de próximo? De próximo, temos aqui a Angélica eliminada do No Limite. Eu falei pra vocês que eu só trouxe coisas boas. E aí vocês me perguntam, nossa, Mari, mas você não gostava tanto dela, assim? O que que acontece? Não é que eu não gostava. Na verdade, eu nem, assim... O cheiro nem pede. Eu não lembrava muito dela. Ela participou do Big Brother Brasil 2015, né? Então, ela foi eliminada. Só que na outra eliminação, na primeira eliminação, ela se fez a amiga do Marmute, né? Que foi o primeiro eliminado. Ele lá tentando se salvar aí da eliminação de No Limite. Ela disse que não votaria nele. E votou. Então, assim, até viralizou na internet, é que... Por mais que, assim, ele não jogou bem, assim, não tinha tanta força pra jogar o No Limite. Mas ele tinha uma amizade ali. E na vida é assim, às vezes a gente tem uma amizade que a gente confia, né? Que já é de muito tempo. E a pessoa vai e faz esse tipo de coisa desagradável. Então, é por isso... O legal é que a equipe viu isso também, né? Porque ela foi eliminada. Nessa não tem a votação de casa, né? É só o pessoal ali que escolhe quem vai sair, né? Então, é só entre eles. É a equipe Calango, a mesma equipe que perdeu na semana passada. Não conseguiu a prova da imunidade. Essa semana também, né? A mesma equipe lá do Marmute. Essa votação teve um empate com a Gleice. Só que daí, acho que teve uma só que teve um voto. Então, acredito que o André tirou aí. E fez uma nova votação. E nessa nova votação, ela ficou com um voto a mais que a Gleice. Ó, amiga, você tem que trazer outros realities também. E dançou. Tá rolando aí o Mestre do Sabor. Você não gosta? Eu gosto tanto desses realities de comida. Eu gosto de comer só. E o Power Cup? Agora de fazer a comida. Power Cup. O que é isso? Que é o reality da Record, não é? É de comida também? Não, é de casais. Ah, Cup. De cupo. De casal. Entendi. Ah, tá. Não, ele é menos que o de cara com o ex. É, o que eu ia falar. É tipo... Mas esse aí que tem os famosos quem mesmo? Nunca nem vi. É, exato. E o que é a proposta? Formar casal? Não, são os casais brigando entre si. Ai, meu Deus. Brigando não, né? Competindo entre si. Mas já deu briga. Dá também os seus... Dá separação também? Dá separação. É, ontem quase rolou a separação. Pelo menos foi o que eu li. Eu tô até perguntando por que você é igual de férias com ex. Porque assim, de férias com ex é pesado, né? É pesado, né? É um Power Couple. É, eu não sei. Eu não conheço. É, eu também não. Mas vou pesquisar. Quem sabe? Melhor. Ah, não. Vamos falar de mestre do sabor. E a Adriana Galisteu que apresenta, caramba. Sério? É. Que fase. Mas tá num limbo, né? Porque tá na Record e ninguém vê. Não, mas não fala assim, Totó. Vou, Totó. Oh, meu Deus. Vamos lá. Na sequência, na sequência temos... Gente, nunca falei sobre ele. Até não sei. Vocês me ajudam, principalmente você, tá, Totó? Tá. Galvão Bueno. Opa. Eu não sei que ele está com a família, né? Em Trancoso, Bahia. Família, sim. Ele, Desirê e três netos aí, apenas. Ele, nessa foto, ele fala que... É, ele com a Desirê. Eu acho que não rolou nada até hoje. Será? É, só com os filhos. Não rolou assim, de filhos, né? Ah, não. De filhos, não. De filhos, não. Ele, nessa foto, tá ele e netos, né? E ele fala que essa foto, ele queria estar todo mundo, porém, essa foto representa toda a família dele, que a gente sabe que não é pequena, né? Desirê é de Londrina. Eu a conheci quando ela foi garota, porque naquela época existiam vários concursos de garotas que representavam as emissoras de rádio. E ela foi eleita a garota Folha FM lá em Londrina. Nossa. É, Desirê. Que legal. Sempre muito bonita. Mas, então, falando deles, né, da família e também do Galvão, gente, vou falar uma coisa assim, eu, Mari, particularmente acho, né? Todo mundo tá vendo aí que tem vários jogos de futebol que não tá sendo mais passados na Globo. Tá passando no SBT. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Que me desculpem, mas uma narração de Galvão Bueno é uma narração de Galvão Bueno. Porque, meu Deus do céu. É, nessa daí eu não vou saber contribuir porque eu não tenho assistido mesmo jogos de futebol. Amiga, mas assim... Não, não tô falando de agora, né? Falando de sempre. Exato, é porque... Porque... Você tá por dentro, hein? Não, de sempre. Desde quando eu nasci. Não, que as transmissões não acontecem mais na Globo. Ah, sim, não acontece. Ah, então. Não acontece. Eu tava por fora dessa. Ah, entendi, entendi. Último campeonato que eu acompanhei faz tempo. Eita. Nem me lembro qual. Bom, tem mais? Acabou, amiga? Não, acabou. As notícias acabaram. Agora é a hora do nosso TBT. Quer começar com quem? Começa, Totó. Eu começo? Então vai, puxa a fila. Semana passada, semana passada ou semana retrasada que você mandou, você trouxe uma de festa junina aqui? Semana passada. Ah, foi semana passada. Foi semana passada, né? Então vou te levar uma também de festa junina. Aliás, a mesma festa onde nós estávamos aí, eu aqui, na foto, tô junto com o doutor Rosário e o Beto ali da Band FM. É realmente outra pessoa. Gente. Qualquer dieta, populariza aí, compartilha a casa da amizade. Compartilha a dieta, né? Essa luta que você não vai falar, é o segredo? É fechar a boca e fazer exercício. É fechar a boca. Todo mundo, engraçado, que todo mundo fala isso, né? E não funciona muito assim comigo. E não funciona comigo. Não. Negócio de fechar a boca, bicho. Eu não sei como que eles fecham a boca, tipo, horário, né? O que que eles comem, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Vamos lá. Na sequência, quem? Você, Mari. Vai. Eu. Ai, gente, olha, quero falar que eu nunca pensei que iria ter saudades da faculdade, né? Ai, eu não tenho, não. Meu Deus do céu. Mas, olha, se tratando dessa pandemia, da gente ficar em casa e, querendo ou não, faculdade, às vezes tivemos algumas aulas chatas, mas as amizades que prevaleciam, né? Matou a aula pra ir tomar uma cerveja? Matou. Ah, com certeza, né? Pegou DP por causa disso? Pegou, né? Mas, assim, tá tudo certo. E essa daí foi minha turma. Eu comecei com uma turma de 25 alunos e finalizei com seis. Fomos seis a terminar. Seis guerreiros. Isso também sempre acontece. Isso também faz parte do... Nos melhores... Melhores cursos, melhores capítulos. Mas, enfim, é isso. Tô com muita saudade. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo, sinceramente. Porque ficar em casa... Pronto, só fazer a inscrição. Hoje em dia é fácil. Ah, mas EAD não dá, né? Desculpa, mas EAD não vai. Ai, gente, eu tô de boa. Não, tô bem tranquila. EAD... E o seu TBT? O meu TBT? O meu TBT tem uma explicação antes de colocar. São duas fotos em uma, porque uma é expectativa, a outra é realidade. Ó, pode rir, mas não pode debochar. Ai, já tô rindo antes. Ai, eu imaginei... A gente foi até com a roupa igual. Então, eu imaginei que fossem vocês mesmo que estavam fazendo tal exercício. Mas ele é muito bonzinho, né? Na expectativa? É, na foto de cima? Na expectativa, eu imaginei que fosse isso. Deixa eu só esclarecer. E embaixo fosse a preparação pra tal coisa. Acho que não deu certo não, né? Ai, quem tá pelo rádio não vai tá entendendo nada. Deixa eu dar uma resumida. São duas fotos em uma, foto de cima expectativa. São duas garotas fazendo como se fosse um X, né? Com o próprio corpo, a mão direita vai no chão, estica a perna, a colega segura o outro pé e vice-versa, né? Cada uma segura a perna da outra. Eis que eu e minha amiga Midian fomos tentar fazer isso na academia. E eis que a minha amiga Midian só dava risada, não se concentrava e também me desestabilizou. Lembrando que nós contamos com a ajuda de outras duas amigas. É, então. A Gabriela e a Melissa. Resolveu? Não resolveu. Deu nada, né? Ajudou? Ajudou. Mas resolveu? Não resolveu. A foto foi aquilo ali. Gente, o meu é que ficou muito engraçado. A gente tem essas manias de... Vamos ver essa foto na internet? Pega lá no Pinterest. Pega lá no... Vamos reproduzir? Vamos. Dá certo? Nem sempre. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Não faça isso em casa, tá? Não faça. Se quiser fazer, duas dicas. Primeira, faz um alongamento antes pra dar uma esquentadinha. Segunda, a pessoa com quem você vai fazer é muito importante, porque ela tem que ter mais ou menos sua altura. Certo. Pra dar certo, né? A distância dos pés, das pernas. E eu e a Midi, a gente é do mesmo tamanho. E terceiro, se controlem na risada. Ah, e uma quarta dica. Essa é infalível. Você põe o celular, posiciona e deixa filmando. E depois tira um print. Depois você vai printar esse vídeo. Exato. Porque alguma hora vai acertar, né? Porque se você colocar o celular, fizer a pose e for lá tirar a foto, não vai dar certo. Não vai dar, né? É verdade. Não dá muito certo, não. Semana que vem eu trago um TBT de um Expectativa Realidade que deu certo. Ah, é? É, porque tem também, viu, Totó? Não é só ladeira abaixo, não. Ah, tá bom. Tá bom, então. A gente acredita, né, Totó? Ah, claro. É que eu vou separar agora e mostrar pra vocês. Vocês me desafiam. Maravilha. Mais alguma coisa mais? Acabou. Não, por hoje é só. E amanhã é dia de travar na beleza, porque vai sexta-feira. Ah, é verdade. Sexta-feira. Show de bola.